Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo, é porque você falou Não vou, já tentei mas tá difícil erguer É tomba atrás de todo, sem você, sem você Pro meu desespero, dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Pro meu desespero, dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Enlouquece o meu orgulho, no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo, é porque você falou Não volto, já tentei mas tá difícil erguer Vai! É tomba atrás de todo, sem você, sem você Pro meu desespero, dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Dentro desse corpo, quem tem sangue de gelo Vai! Vai madruga! Vai! Vai madruga! Eu não esqueço meu orgulho Vou estalar, vou estalar de dedo Obrigado, gente, obrigado a todos aí, obrigado Vamos lá, vocês também